O gelo que você me deu no fim de semana Vai pagar dobrado, não deixa o viado Hoje vai saber do que eu sou capaz Duvida eu ficar sozinha, sai até de cena O seu melhor amigo vai bancar sem pena A noite todinha pra me ter do lado Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais e olha no que deu Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não dá valor fica sem amor Sozinho no canto chorando sua dor E não adiantou e o chifre levou O gelo que você me deu no fim de semana Vai pagar dobrado, não deixa o viado Hoje vai saber do que eu sou capaz Duvida eu ficar sozinha, sai até de cena O seu melhor amigo vai bancar sem pena A noite todinha pra me ter do lado Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais e olha no que deu Eu me apaixonei por um amigo seu Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não dá valor fica sem amor Sozinho no canto chorando sua dor E não adiantou e o chifre levou E não adiantou e o chifre levou Olha o pedaço de morena que você perdeu Foi amor demais e olha no que deu Eu me apaixonei por um amigo seu Quando a gente não adiantou e o chifre levou Quando a gente não dá valor fica sem amor Sozinho no canto chorando sua dor E não adiantou e o chifre levou Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins A ceia do seu celular foi desbloquear Foi ouço, foi braça, tudo o que eu vi Tá na cara que o seu amor foi só fechado Vou encher a cara na cachaça, depois que eu me decidi Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Todo fim de semana A gente iria se encontrar Fazia muitos planos E um dia realizar O destino foi traçar Como iria adivinhar Que com outras no celular Você iria me enganar Nem conseguir, nem disfarçar A ceia do seu celular foi desbloquear Foi ouço, foi braça Tudo o que eu vi Tá na cara que o seu amor foi só fechado Vou encher a cara na cachaça Depois que eu me decidi Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Todo fim de semana A gente iria se encontrar Fazia muitos planos E um dia realizar O destino foi traçar Como iria adivinhar Que com outras no celular Você iria me enganar Nem conseguir, nem disfarçar A ceia do seu celular A ceia do seu celular foi desbloquear Foi ouço, foi braça Tudo o que eu vi Tá na cara que o seu amor foi só fechado Vou encher a cara na cachaça Depois que eu me decidi Vilmar Ferreira Divulgações, oponência do Tocantins Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações, oponência do Tocantins Coração com medo de cair Esqueceu como voar Tranquei a porta, mas não vou sair Deixei aberta pra você entrar Não tem de momento quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem juramentos que eu me condenei Preso por livre espontânea vontade Hoje a saudade fez uma proposta indecente Sai pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei Enquanto existiu uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai Hoje a saudade fez uma proposta indecente Sai pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei Enquanto existiu uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai O corpo fala tudo A razão resume a boca Pode não falar nada O corpo fala tudo A razão resume a boca Pode não falar nada Coração com medo de cair Esqueceu como voar Estrela 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 Por vento Em momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem juramentos Eu me condenei Preso por livre espontânea vontade Hoje a saudade fez uma proposta indecente Sai pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei Enquanto existiu uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai Hoje a saudade fez uma proposta indecente Sai pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei Enquanto existiu uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai O corpo fala tudo A razão resume a boca Pode não falar nada O corpo fala tudo A razão resume a boca Pode não falar nada Viu Mar Ferreira Divulgações O Podência Doutor Gandins O Podência Doutor Gandins Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia no sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Mas de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Soledão Soledão Quando a luz se afasta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Que minha alma se afasta Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia No dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia no sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Soledão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor por ela De fazer amor por ela Não suporto a vontade Alguém filmou tudo E postou na hora Eu assumi Eu te falei Todo homem Todo homem chora Todo homem chora Quando o amor da sua vida Vai embora Na hora Pela décima vez Olha eu de novo Bebendo puré Foi essa pra mim Foi essa pra mim Uma zero pra ela Alguém filmou tudo E postou na hora Eu assumi Eu me falei Que por você Eu não iria mais chorar Foi cabeça quente Falei sem pensar Mas quando o amor é de verdade Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando o amor da sua vida Vai embora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Todo homem chora Quando o amor da sua vida Vai embora Todo homem chora Todo homem chora Porque eu dei Outra vez, o amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, e um lebral na escada Pensamentos absurdos, caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Que quebrou, que está e não tem mais conserto Pensamentos absurdos, caí o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver E que me queira ver E essa aqui é do meu parceiro compositor Ginaldo Oliveira, lá no Rio de Janeiro Estou notando que você Voltou a beber Tá discutindo outra vez Estava rindo, tudo bem Essa maldita recaída Tá destruindo você Pense um pouco mais, meu bem Já perdi a esperança O que eu não quero é te perder Eu sei que eu te amo Não estava em meus planos Te fazer sofrer Quanta recaída Faz parte da vida Eu amo você Estou notando que você Estou notando que você Voltou a beber Tá discutindo outra vez Estava rindo, tudo bem Essa maldita recaída Essa maldita recaída Tá destruindo você Pense um pouco mais, meu bem Eu já perdi a esperança O que eu não quero é te perder Porque amo você Porque amo você Eu sei que eu te amo Não estava em meus planos Não estava em meus planos Te fazer sofrer Quanta recaída Quanta recaída Faz parte da vida Eu amo você É pra curtir e se apaixonar Com José Anílios Teclados Hoje eu vou beber Encostada no balcão Pra ver se eu seguro A dor do coração Já tomei várias pingas Em todo lugar Vou tomar saideira Aqui neste bar Depois do copo cheio Eu fico aqui no chão Caçom, bote, uma musgada E ruedeira Hoje eu vou beber Até a saideira Quero esquecer Esse amor com ti Hoje o coração Está mais sofrido Hoje o coração está mais sofrido Por causa desse amor Caçom, bote, uma musgada E ruedeira Hoje eu vou beber Até a saideira Quero esquecer Esse amor com ti Hoje o coração Está mais sofrido Por causa desse amor Hoje eu vou beber Encostada no balcão Pra ver se eu seguro A dor do coração Já tomei várias pingas Em todo lugar Vou tomar saideira Aqui neste bar Depois do copo cheio Eu fico aqui no chão Caçom, bote, uma musgada E ruedeira Hoje eu vou beber Até a saideira Quero esquecer Esse amor com ti Hoje o coração Está mais sofrido Por causa desse amor Caçom, bote, uma musgada Caçom, bote, uma musgada E ruedeira Hoje eu vou beber Até a saideira Quero esquecer Esse amor com ti Hoje o coração Está mais sofrido Por causa desse amor Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então, bote, uma musgada E atingiu Se inscreva no canal Hoje não Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Desistir de arrumar a mala e de bater a ponta Sem chão eu estou me sentindo Uma árvore morta De onde que eu vou firmar raízes se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não rir Espere pelo menos eu dormir Se aqui nesse pesadelo eu consigo ter sonho Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé da parede Faz-me e faça sonhar Que ainda eu sou o seu dono Música Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz E mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Hoje não Desistir de arrumar a mala e de bater a ponta Sem chão eu estou me sentindo Uma árvore morta De onde que eu vou firmar raízes se eu não tenho chão Fique, eu imploro pra você não rir Espere pelo menos eu dormir Se aqui nesse pesadelo eu consigo ter sonho Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé da parede Faz-me e faça sonhar Que ainda eu sou o seu dono Música 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 É pra curtir e se apaixonar Música Um copo de uísque pra esquecer Olhe as horas não passam Só vejo você Nesta cidade No outdoor da praça tem seu nome E bem embaixo o seu telefone Música Vou te ligar Música Baby, 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 vem me encontrar Que estou louca pra te amar Sem o telefone Música Baby, 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 vem me amar Que estou louca pra te falar Como eu te amo Música E na esquina do bairro quando eu te vejo Meus olhos se despertam Não são mais que desejos Não são mais que desejos Como explicar Música E no sinal parado Com os vidros fechados Quando percebi Era você do lado Coração ficou acelerado Música Baby, 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 vem me encontrar Que estou louca pra te amar Sem o telefone Música Baby, 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 vem me amar Que estou louca pra te falar Como eu te amo Música 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 Se inscreva no canal Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo, com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo te amar, incenteia meu peito Não consigo te achar, bem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa de salto, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chão Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então desejo te amar, incenteia meu peito Não consigo te achar, bem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa de salto, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo Dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de chão Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Sou seu ponto fraco, vem comigo E o jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me obriga a não querer ficar se é o seu prozer Eu me sinto em ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pus dos pés a cabeça e me solta você Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz E te fazer feliz Você sabe de cor minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo E o jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me obriga a não querer ficar se é o seu prozer Com mim sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pus dos pés a cabeça e me solta você Eu me lembrei Você sabe de você Não peça que eu me esqueça E você Eu vou te deixar sem ter você E você Você sabe de você Eu vou te deixar Eu vou te deixar Quando você Eu切ofamente Eu vou te deixar Eu vou te deixar Meu anjo azul Onde está você? Onde está você? Em que lua vai voltar? Em que sonhos voltem logo os sonhos meus? Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Meu anjo azul Onde está você? Quis sair pra ir buscar Uma estrela Que nunca mais voltou Diz 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 pra mim Onde se esconder Em que lua vai voltar? Em que sonhos Em que sonhos voltem logo os sonhos meus? Diz 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 Tchau, tchau. Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado O que será? Do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Fico de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando numa corda-banda E sigo as tuas marcas, vejo a tua sombra Só nesse amor que eu quero noite e dia O tempo vai passando como um vento forte E eu aquilo agarro a minha própria sorte E dou-me uns segundos pra você Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E me de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim E me de vontade a cada madrugada Por te amar assim Essa é a major que vai trancar nos seus paredões Alô, Vilma Ferreira O moral do Ficantins Estourou, papai Eu morava na cidade, montei lá pro interior Lá conheci uma morena que o roqueiro apaixonou Ela é maravilhosa, descobre no cacheado Gostou de vaquejada e também de corregado Usou chapéu, batizinho, seu estilo é diferente Gosto de papazinho, batizinho, batizinho, batizinho E os dois mil e os que continuam vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorrido da morena que o vaqueiro sempre amou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou-se, a morena foi embora, o vaqueiro morre de amor Não pense que foi tão fácil, foi tão simples assim, despedi de minha família e mora no Tocantins Despedi de minha família e mora no Tocantins, está gravado na memória, não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras dentro de Minas Gerais, aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim, agora estou de volta pra minha família e mora no Tocantins Agora estou de volta pra minha família e mora no Tocantins Pra minha família e mora no Tocantins Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, meu churrasco e meu vapeiro É só tentação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do mapeirão Alô meu patrão, filma a torreira de invitações O moralo do Tocantins Hoje a lavei o meu carro e liguei meu parelão, meu churrasco e meu filha Vai descendo até o chão, já coloquei a cela, meu cavalo aladão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida e convivei a mulherada com churrasco e meu vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, meu churrasco e meu vapeiro É só tentação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do mapeirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, meu churrasco e meu vapeiro É só tentação, as minas pidas, meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada lá no centro do mapeirão Vem o rio do ano e venha Oh Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado Me louco por você Me louco por você Coração desesperada Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonada Me louco por você Coração desesperada Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ver o rio do Oliveira Oh, paixão E essa é mais uma Verão do Oliveira Mas com certeza, senhora Repaixão demais, hein Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Deixando te esquecer Deixando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de um bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhora Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa na lavada de swing Que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana Tudo é coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim Moleque de padrão A partida é de bem E essa é A composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Torta Team Vamos moleque chegando aí Porque esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Despedir da minha família E morar em Torta Team Despedir da minha família E morar em Torta Team Está gravado na memória Não isso é tuja Mas eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Antes eu trabalhei Mas não foi tão difícil Eu tive Agora eu tô de volta Da minha família Em Torta Team Agora eu tô de volta Da minha família Em Torta Team Minha família Em Torta Team Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota Vaqueira A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E com o meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com o meu gibão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia Eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de meu vinho Quando amanhece o dia A renda tava lotada O grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente, ó Na vaqueirada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruivinha Morena pra namorar Balançando o rabetão Vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulher O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão O mexe, mexe, mexe Mexe o rabetão O mexe, mexe Vai descendo até o chão O mexe, mexe, mexe Vai descendo até o chão O mexe, mexe Vai descendo até o chão O mexe Vai descendo até o chão O mexe Vai descendo até o chão O mexe Vai descendo até o chão